Oi moça, você tem que ajudar? Ai, que susto! Você tem que ajudar a colocar as coisas no carro? Não, claro que não! Eu trabalho aqui ajudando as pessoas a levar as coisas pros carros. Você tem feira de vagabundo, sabia? Não senhora, eu só trabalho aqui ajudando as pessoas a levar as coisas mesmo. Não, mas eu não te conheço. Quer saber de uma coisa? Procurar um emprego, vai? Vai no emprego, tá? Você é barbado, velho! Bora, eu vou chamar a polícia, você quer me assaltar. Quer assaltar o que, moça? Não sou bandido, não? É sim, vagabundo! Gente, vamos com tudo aqui, velho! Dá quanto em mim, salgadinho? 10% 10 por 5? É uma delícia, hein? Ah, sim, com certeza! Não, não vou levar o dinheiro. Não, não vou levar o dinheiro. Não sei o dinheiro. Não sei o dinheiro. É uma coisa que você quer. Um pouquinho de fome, né? Mas eu também tenho que levar pra minha mãe, que é vizinho, que é vizinho. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou separar aqui 30 pra você, vou botar aqui no saquinho e você me para quando você puder, tá bom? Se eu nem pegar direito, você não vai me vender um negócio e eu não tenho dinheiro pra te pagar. Ah, que isso, imagina! Eu vou te ajudar. O cara do salgado tá ali, cara, vou ter que dar a volta, não tenho dinheiro pra pagar pra ele. Eu vou te ajudar a carregar aqui o seu carro. Você vai me ajudar a carregar aqui o seu carro? Olha essa sacolinha aí, cara! Só que a carreira aí. Tenho certeza que eu acabei de operar. A gente dá um dinheirinho, um trocadinho Eu faço isso mesmo aqui, ajuda o pessoal Levar a compra pro carro Cuidado aí, calçada aí pra não se operou Muito obrigado Qual é o seu nome? Ivan Ivan, muito obrigado O que é isso, moço? Você tá me dando cem reais É, eu sei que é muito, mas é assim Um dia alguém me ajudou na vida E hoje eu tô ajudando você Espero que você ajude o próximo E que o próximo me ajude o próximo E assim posso continuar Um mundo melhor Faça o bem Que vai vir um dom pra você Muito obrigado e até a próxima Melhoras na cirurgia aí, tá? Obrigado, Ivan Fica com Deus Eu já sei o que é que eu vou fazer com isso aqui, cara Sei muito bem E aí, rapaz E aí, tudo bem? Tô vindo pra te pagar aqueles salgados, cara Sério? Isso Ah, que bacana, cara Quero levar mais Quanto que dá esses salgados aí? O que? Você quer levar tudo? É isso aí, quero levar tudo hoje Sério mesmo? Ah, mas Mas Eu não tô com troco não Não vim de nada hoje Não, mas eu não quero troco não Esse dinheiro é seu Tô te dando Pelos salgados Pelos outros que você me deu no outro dia Me vendeu fiado Beleza? Sério, cara? Sério? Você me ajudou Então eu tô te ajudando hoje também, cara Eu não tenho nem como te agradecer, cara Quando eu saí de casa hoje Minhas filhas não tinham nem leite pra beber, cara Sério mesmo, cara? Eu tô me ajudando muito, sabia? O senhor me ajudou também Então a vida é assim Quando ajuda Sempre vem alguém pra ajudar Beleza? Muito obrigado Vou levar pra minha irmã Pra minha mãe Que hoje elas vão ficar felizes Também pra esse tanto de comida, cara Obrigado E vai lá comprar o leitinho Pra os caras, beleza? Obrigado 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 Obrigado